Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a película fosca magnética do meu iPad, tá? Eu sempre gostei muito de utilizar a película fosca para desenhar e para escrever, fazer anotações da faculdade, só que na questão do desenho eu sempre senti a necessidade, principalmente no resultado final, de ver como ele ficaria sem essa parte fosca da película, né? Porque a gente sabe que a película fosca, o único lado negativo dela é que ela desgasta a ponta da caneta e que ela tira um pouco da qualidade da imagem, tá? Então eu achei essa solução aqui, né, para mim, né, que sou ilustrador e trabalho com isso, foi uma mão na roda, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês de perto, vou deixar também na descrição e aqui na tela quanto que eu paguei, tá bom? Para a gente poder ver certinho como que é a questão da escrita, a questão da parte do desenho também e se a ponta da caneta ela desgasta ou não. Já vim dizer para vocês que qualquer película fosca vai desgastar a ponta da sua caneta. Então é bom que você utilize outros tipos de ponta na sua caneta para que você tenha uma vida útil dela um pouco maior, tá? Eu comprei umas pontas diferentes também e eu vou mostrar para vocês conforme a gente vai vendo um pouquinho mais sobre a película, tá? Então vamos lá! Bom, gente, então vamos lá! Perdão aí das sombras, eu estou gravando de dia, fiz uma gambiarra aqui para poder dar certo, vai ficar alguma sombra aqui, tá bom? Mas não ligue. Bom, então vamos ao assunto que é a nossa película. Bom, primeiramente, dá para vocês verem que ela já vem em uma pastinha L, tá? O que é muito bom porque quando você quiser usar o iPad sem nada, você usa e quando você quiser colocar a película, você tira e já coloca, tá? A gente tem que ver aqui, ó, que ela tem como se fosse uma lombadinha aqui desse lado, tá? Que é o lado que ela vai ficar para a parte de cima, porque aqui, ó, mesmo ela sendo toda lisa, ela é brilhosa, tá? Então, para aplicar é bem fácil. A película, ela vem com um paninho desse aqui, ó, para você limpar a sua tela aí. Vou deixar ela bem limpinha, sem nenhuma sujeira de bar, sem nenhum grão, para não riscar a sua tela, tá? E aí é bem fácil, é só você centralizar, que ela já gruda, ó, tá vendo? Ó, bem tranquilinho mesmo. E ela não vai aderir, não vai fazer aquelas bolhas igual a gente aplica nas películas do celular, porque ela só vai aderir a parte que está aqui do lado, tá? É somente essa parte aqui que ela vai aderir. E aí, ó, já fica fosca, já consigo desenhar e escrever, tá? Só que eu trouxe aqui para vocês, ó, duas capinhas que eu tenho do meu iPad. Uma é dessa assim, mais de plástico, e essa outra aqui é toda em camurça, emborrachada, tá? Eu senti dificuldades nessa capinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, porque quando eu coloco a película com essa capa, as duas são magnéticas, tá? Só que essa aqui, ó, quando eu fecho, ó, ela puxa. Ó, não puxou. Agora que eu gravei, ela não puxou. Mas enfim, ela normalmente puxa aqui no começo, ó. Ela dá uma levantadinha, tá? Então eu sempre tenho que estar apertando aqui. Então você tem que ter isso em mente, que se a sua capa do iPad for magnética, provavelmente ela vai desgrudar um pouco aqui nas extremidades, tá? Agora que eu gravei aqui para vocês, né, não mostrou tanto. Mas a primeira vez que eu coloquei ela, a hora que eu puxei, a película saiu junto com a tampa da capa, tá? Então é uma coisa para a gente ficar atento. Porque eu sei que tem gente que não gosta desse estilo aqui de capa de iPad e prefere usar somente essa parte aqui, tá? Então você pode ficar bem tranquilo porque essa película, ela vai proteger bastante sua tela, tá? Então, gente, agora vamos para a parte da escrita. Vou até deixar essa capa aqui de lado, então. Vamos continuar com essa aqui, já que eu fui mostrar para vocês e deu errado. Eu trouxe aqui também, ó, outras pontas. Para a gente trabalhar aqui no nosso iPad, tá? Então, primeiramente, a ponta original da Apple Pencil é essa aqui. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas ela está bem desgastada, tá? Ela já desgastou bastante. E eu utilizei outra que é bem parecida também, ó, que já desgastou bastante, tá? Então, a ponta original da Apple Pencil está bem gasta. Uma, porque faz tempo que eu não compro a original. Primeiro, porque é caro. Só que eu comprei um kit, ó, que veio todas essas daqui, que elas têm uma ponta de metal, ó. Tá vendo? Inclusive, essa aqui que eu estou usando, tá? E eu achei maravilhoso para poder escrever e desenhar. Quer ver? Ó, eu vou abrir aqui o GoodNotes com vocês. Só para vocês terem uma noção de como que é a escrita. Eu vou só abrir uma nota aqui bem rapidinho. Então, ó, aqui no GoodNotes, ó, ela faz um pouquinho de barulho, né? Como se fosse o barulho do papel mesmo, ó. Vou escrever aqui uma frase. Então, assim, para quem gosta de fazer letra, para quem gosta de escrever, ter uma escrita um pouquinho mais segura, vai gostar bastante dessa película, porque ela deixa a escrita bem firme mesmo. Ó, deixa a escrita bem firme. Quer ver? Ó, eu tenho uma matéria aqui, ó, que eu estava estudando da faculdade. Olha só como fica a questão da anotação, né? Então, a letra, ela fica bem bonita, né? Para quem tem a letra bonita, para quem gosta de escrever, para quem gosta de desenhar também, é uma película que vai te ajudar bastante. Porque antes dessa, eu tinha uma da HP Prime, que até tem vídeo aqui no canal, fazendo unboxing, aplicando tudo. Mas eu senti a falta justamente dessa praticidade, de eu poder tirar a película, ó. Tá vendo? Tirei. E depois, se eu quiser utilizar de novo, ó, eu pego e coloco aqui. Opa, ficou torto. Pego e coloco aqui, ó, e tá tudo certo. Entendeu? Terminei de fazer minhas anotações. Pego e fecho a tela e o iPad, ó, com a capa fica protegidinho, tá? Então, a minha dica para você, dica final ainda, para a gente já poder encerrar o vídeo. Eu vou só abrir aqui o Procreate para vocês verem que a questão do desenho também é algo muito bom, tá? Para a gente poder desenhar aqui. Vamos fazer um olho aqui bem rapidinho. Então, ó, para desenho também é maravilhoso, tá? Então, a minha dica final para você que vai querer investir numa película magnética por seu iPad, invista em pontas diferenciadas, tá? Vou usar aqui essa outra transparente aqui, ó, para vocês verem que funciona. Tá vendo? Se a sua Apple Pencil é a original, ele não vai perder os níveis de pressão mesmo as pontas não sendo originais, tá? Ela vai continuar com os níveis de pressão porque é uma tecnologia da caneta e não da ponta da caneta, tá? Da Apple Pencil, no caso. Então, gente, meu veredito final, né? Igual eu falei para vocês aí, vai investir numa película magnética, não esqueça de comprar uma capa para o seu iPad também para proteger ele e também não esquece de investir em pontas novas, tá? Deixa a sua ponta original da Apple Pencil para você utilizar ela sem a película, tá? Porque senão você vai acabar perdendo a sua ponta, vai acabar desgastando. Então, utiliza essas aqui que são mais baratinhas mesmo. Então, você vai lá, compra, é R$30,00 um conjuntinho com seis, de seis a oito pontas e compensa muito, tá? E eu gostei mais dessa aqui, ó, que a ponta dela é mais grossa. Eu senti bem mais firmeza na hora da escrita, tá? Então, ela é muito, 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 muito boa mesmo, tá? Então, é isso, pessoal. Eu acho que vale super a pena o investimento, né? Não é um preço tão caro, tá na faixa aí do preço das películas. E se você gostou, deixa o like, deixa o curtir aí no canal, tá bom? Para ajudar a gente. E se inscreva aí também, que a gente tem vídeos aqui no canal sobre história da arte, sobre desenho, sobre desenho digital, enfim. E a gente se encontra daí no próximo vídeo. Beijo e até mais. Tchau! 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 Tchau!